Bom, então, aqui nessa questão, minha gente, você tinha que montar a reação... Deixa eu levantar aqui. Você tinha que montar a reação do carbono... carbono mais oxigênio, que é o carvão, né? Dando gás carbônico. Aí você pegava esse 90% aqui e tirava nos 100 gramas. Faça essa conta, né? Se você tirar 90% em 100 gramas, dá quanto? Quanto é 100 vezes 90 sobre 100? 90% é 90 sobre 100, né? Vai dar quanto? 90 grama, certo? Tá legal? É só você pegar e tirar a porcentagem. Depois você pegava aqui 12 gramas, que é o carbono. E aqui a massa molar dá 44. Por que 44, Thomas? Porque o C é 12. O O está dando 16 na questão, só que são 2 O. Então vai ficar 12. Aqui dá 32, né? Então dá 44. Aí você pegava esse 90X, certo? Aí ficaria 90 vezes 44, por quanto? Por 12. 90 vezes... Se eu dividir por 4, por 4, vai dar... 44 por 4 vai dar 11. E 12 por 4, vai dar 3. 90 por 3, dá 30. 30 vezes 11, dá 330. Letra D de detonada. Repara que é uma questão bem tranquila de estequiometria com pureza. Vamos lá? 1. 1. 2. 3. 4. 11.